Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai fazer uma aula bem rapidinha de resolução de exercícios. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos dois exercícios interessantes. Vou começar com um bem fácil, um exercício meio que de livro mesmo, que é só uma relação quase que conhecida de todo mundo, que é a seguinte. Se eu tenho um triângulo ABC, e eu traço nesse triângulo as três medianas desse triângulo. Bom, vamos supor que a área de ABC seja 1. Então, a pergunta é quanto vale a área desse triângulo que eu pintei aqui. O triângulo BGM, onde M é o ponto médio de BC, N é o ponto médio de AC, P é o ponto médio de AB, e G é o baricentro desse triângulo. A pergunta é quanto vale a área do triângulo BGM. Isso é um exercício bem fácil, mas vale a pena você conhecer esse exercício. Se você nunca viu, é interessante você dar uma olhada nele aí. Se você quiser resolver sem olhar a minha resolução, você dá uma pausa agora no vídeo, se não, acompanha aí e vamos ver como é que a gente faz. Bom, a ideia é a seguinte. Eu vou chamar essa área que eu quero descobrir aqui de X. Essa área é X. E aí, eu vou considerar, primeiro, só o triângulo BGC. Olha só para o triângulo BGC. Nesse triângulo BGC, ele está dividido por essa seviana GM, em dois triângulos, esses aqui de área X, que eu quero descobrir, e esse outro aqui vai ter área igual a X também. Por quê? Porque, como M é ponto médio, essa base é a mesma que essa. E se você lembrar da aula anterior, a razão entre essas duas áreas vai ser igual à razão entre essas duas bases. Se eles têm a mesma base, então essa área aqui também é X. Certo? Então, já estamos bem por aí. Tá? É claro que se eu olhasse para esse outro pedaço aqui, se eu chamasse aqui de Y, aqui também seria Y, né? Se eu chamasse aqui de Z, aqui também seria Z, pela mesma razão que aqui é X e aqui é X. Certo? Mas, se eu, por outro lado, olhasse para esse triângulo aqui, considera agora só esse triângulo. Olhando agora para esse triângulo, com essa seviana, tá? A razão entre essas duas áreas, no caso, essa área vale 2Z e essa área vale X, vai ser igual à razão entre esse pedaço e esse pedaço. Só que se você parar para observar bem, G é o baricentro do triângulo ABC. E, portanto, ele divide a mediana AM na razão 2 para 1. Tá? Bom, mas como essa base é metade dessa, ou como essa base é o dobro dessa, a área que eu consigo montar aqui vai ser o dobro da área que eu tenho nesse pedacinho. E, com isso, eu acabei de concluir que 2Z é igual a 2X. Ou, ainda que, dividindo tudo por 2, o Z é o X. Ou seja, essa área que eu tinha chamado de Z aqui, ela não é Z nada, né? Ela é X. A mesma coisa para essa aqui, é X. E, usando o mesmo argumento, praticamente, eu consigo concluir que isso também é X. E isso também é X. Basta você pegar o triângulo mais conveniente ali para chegar a essa conclusão. E, com isso, o triângulo todo, o triângulo ABC, que tem área 1, foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos menores, cada um com área X. Ora, então, 6X é igual a 1, e a área que eu quero calcular é 1 sexto da área do triângulo todo, que era 1. Está aí a resolução desse exercício. Bom, então vamos resolver mais um exercício. Um exercício agora, esse sim, vai ser um pouco mais interessante, mais bacana, que é o seguinte. Dado um triângulo ABC de área 1, aqui eu fiz uma figura para ficar mais fácil de a gente explicar o que eu quero. Dado um triângulo ABC de área 1, eu construo um outro triângulo com os lados desse novo triângulo sendo iguais às medianas do triângulo original. Certo? Então, aqui eu botei PQ vai ser esse tamanho, QR vai ser esse tamanho, e PR vai ser esse tamanho. Certo? Aqui a figura é só mesmo para ilustrativo. Então, não é... Os triângulos não são semelhantes, em princípio não são semelhantes, nada parecido. Tá? Então, a pergunta é a seguinte. Se eu sei que a área desse triângulo é 1, qual vai ser a área do triângulo PQR cujos lados são as medianas do triângulo original. Certo? Então, um exercício legal, vamos tentar aí usar as propriedades que a gente viu nas aulas anteriores para resolver. Certo? Então, aí se você quiser agora parar um pouquinho, tudo bem, se não, segue aí me assistindo e a gente vai... Eu não vou usar esses triângulos aqui, eu não vou usar essas figuras, tá? Eu vou fazer uma figura nova para a gente poder enxergar melhor as propriedades, tá? Então, eu vou fazer um triângulo grande, ABC, aqui. Tá bom? Esse triângulo vai ter área 1. Aqui é o mediano, mais ou menos. Aqui vai ser outra mediana e aqui vai ser outra mediana. Tá? Meu objetivo é montar um triângulo cujos lados são iguais às medianas do triângulo ABC. Esse aqui é o triângulo ABC. Tá? Aqui vamos chamar de... Eu não vou dar nome, não. Tá bom? Mas seria L, M, N. Tá bom? O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Eu vou prolongar isso daqui até um ponto S aqui. Tá? Aqui era L, né? De maneira que... Lg é igual a Ls. Tá? Pra que fazer isso? É... Porque agora, se eu olhar pra essa figura que eu vou desenhar aqui, se eu olhar pra essa figura que eu desenhei, tá? Isso vai ser um quadrilátero, quadrilátero BGCS, tá? Em que as diagonais se cortam no ponto médio. Tá? Melhor. L é ponto médio disso daqui, e como esse tamanho é igual a esse, L é ponto médio de Gs também. Tá? E o quadrilátero, cujas diagonais se cortam no ponto médio, é um paralelogramo. O paralelogramo tem várias propriedades que me interessam. Tá? Em particular, eu vou olhar pra esse triângulo aqui, ó. Olhar pra esse triângulo aqui. Tá? O que que eu sei sobre esse triângulo? Bom, como G é o baricentro do triângulo ABC, como G é o baricentro do triângulo ABC, BG é igual a 2 terços de, aqui era M, né? BM. Certo? Todo baricentro divide na razão 2 para 1 ou 2 para 3. Tá? É... Bom, GL GL era 1 terço de AL Bom, mas se GL é 1 terço de AL, GS vai ser 1 terço mais 1 terço. GS vai ser 2 terços de AL. que é a outra mediana. Tá? E por último, como isso aqui é um paralelogramo, eu vou ter BS igual a GC. e GC igual a 2 terços de CN. Tá? Ou seja, BS é 2 terços de CN. Porque é igual a GC. O que tem de interessante nesse triângulo amarelo aí? O que tem de interessante nesse triângulo amarelo é que os lados desse triângulo, tá? Os lados do triângulo G, B, S, tá? São todos iguais a 2 terços dos lados do triângulo PQR que eu tinha proposto. em outras palavras, o que eu quero dizer é que esse triângulo G, B, S, é semelhante ao triângulo PQR pelo caso de semelhança de triângulos L, L e L. Todos os lados são proporcionais. Esse caso de semelhança, você pode olhar também nas aulas do professor Gustavo Adolfo, lá na parte de semelhança, vai ter lá explicando direitinho cada um dos casos. Tá certo? Bom, mas aí agora ficou tudo bom pra mim, porque essa essa área X aqui é igual a essa área X. Tá? Porque isso daqui é ponto médio, então como esses dois são iguais, essas áreas têm que ser iguais. Tá? Então se essa área vale X, essa área vale X também. Mas se eu parar pra lembrar do exercício anterior, tá? Se você olhar aqui nessa figura aqui, se você olhar pra essa figura aqui, esse aqui é o X que eu tenho na figura do exercício novo. Tá? Ou seja, esse cara é um sexto da área do triângulo todo, que é 1 igual à área do triângulo que eu propus no exercício novo. Tá certo? Ou seja, voltando agora pra minha figura original, pra minha figura aqui do exercício atual, tá? O que eu tenho é que isso daqui mede um sexto. Porque a área do triângulo é igual a 1. E esse daqui vai medir um sexto também, porque também vale X. Certo? Agora, o que vai acontecer é o seguinte. O triângulo BGS é semelhante ao triângulo PQR na razão K igual a 2 terços. Certo? Então, a área de BGS sobre vamos fazer ao contrário a área de PQR sobre a área de BGS vai ser igual Bom, aqui, como eu mudei a ordem aqui da razão, eu tenho que mudar também o que eu falei antes, né? PQR vai ser semelhante a BGS na razão 3 para 2. Certo? Antes eu tinha falado 2 para 3. Tá? E aí, a razão entre as áreas vai ser o quadrado da razão de semelhança. Ou seja, vai ser 3 para 2 ao quadrado. Só que esse valor aqui eu conheço. Acabei de calcular aqui que vale 1 terço. E, portanto, se eu multiplicar os dois lados pela área de BGS, eu vou ter que a área de PQR vai ser igual a 9 quartos vezes a área de BGS que é 1 terço 1 terço vai ser igual a 3 quartos. Que era o que a gente queria calcular. Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.